Já perguntou por que no atual ciclo de mandatos as viaturas maíndras são quase um símbolo do Estado? Quem são os sócios dessas empresas que sempre ganham concursos? Na página 58, sobre os processos ligados às dívidas ocultas, diz que não pode falar de supostos fugitivos. Como é que nós podemos ajudar a Procuradoria a localizá-los e indicar onde estão, se não querem partilhar os nomes deles conosco? Bom, ainda sobre as dívidas ocultas, página 58 e seguinte, já que Moçambique tem tanta certeza de que Manuel Xanga, a única jurisdição que lhe pode julgar, é moçambicano, por que não deixam ir aos Estados Unidos explicar o que sabe? Porque o Estado Unido vai o absorver como bustano e logo voltará para vocês virem fazer a justiça a vossa maneira.